O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, pique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, Signos Love Oficial, e eu fui! Horóscopo do amor, aqui no Signos Love Oficial. Lembrando, o nosso horóscopo tem minutagem. Basta ir na descrição e procurar o seu signo. Veja todas as previsões para o seu signo no dia de hoje, no amor, na paixão, namoro e casamento. Confira com o Maicon, Signos Love Oficial, e saiba que os astros reservam para você no anata de hoje. Veja tudo sobre o seu signo, combinações astrais, horóscopo do amor e muito mais aqui. Signos Love Oficial para os 12 signos do Zodíaco. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial. Signos Love Oficial. Agora com vocês, horóscopo do amor com o Maicon. Lembrando, vocês estamos na lua crescente. É uma fase de puro romantismo. É nesse momento que normalmente a relação começa a se consolidar e os sentimentos ficam mais puros e sinceros. Por isso, se você está ficando com alguém, seja sincero e diga o que sente. E agora com vocês, horóscopo do amor para os 12 signos do Zodíaco. Com Maicon, Signos Love Oficial. Horóscopo do amor peixes. O que você está esperando para prestar homenagem àquela pessoa que lhe dá amor e carinho todos os dias. Peixiniano, hoje é um dia excelente para preparar algo especial para o seu parceiro. O solteiro de peixe pode ter uma surpresa que acabará por trazer benefícios quando se trata de amor. Peixiniano, um dos problemas que você tem atualmente, tem uma solução fácil, fácil, fácil. Mas você tem que ter sangue frio. Você é uma pessoa apaixonada pela vida. Acalme os nervos e pode corrigir qualquer situação, peixiniano. Aquário, 21 de janeiro, 19 de fevereiro. Quero falar com você no Aquário para o amor. Hoje talvez sinta que com seu parceiro precisa da paixão, do senso de aventura nos primeiros meses da relação. Vale lembrar tudo aquilo que passou e viver o momento. Não deixe o amor esfriar. Não se preocupe que é simplesmente um sinal que precisa revitalizar o seu vínculo amoroso. Caso esteja solteiro, Aquariano, pode parecer uma pessoa na sua vida com a qual iniciará um romance muito especial. Na terceira posição da Roda da Fortuna, pronuncie algum tipo de mudança na pessoa que você ama. Aceite a situação e apoie seu parceiro. Porque então os dois terão uma boa fase sólida e construirão o futuro unidos e juntos. Eu falei com você de Aquário, Horóscopo do Amor. Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Capricórnio, 22 de dezembro, 20 de janeiro. Horóscopo do Amor. Se você está solteiro, premirta que seu coração se abra para alguém nova em sua vida. Não se feche ou se castigue, Capricórnio. Se for um casal, tiver namorando, for noivo ou casado, é hora de propor atividades que aproximem mais vocês. É muito importante que revitalize o relacionamento com algumas risadas, um filme de humor, um passeio a dois e muito contato físico capricorniano. Seu grande desejo pode ser realizado. Está em suas mãos, obter o futuro desejado. Continue lutando porque a sua perseverança é um dos melhores valores. E comece a desfrutar pelo seu amor plenamente capricorniano. Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Eu sou o Maicon, signos love oficial. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários, o signo mais comentado ganha postagem especial. Horóscopo do amor aqui, no signos love oficial. Já conhece o nosso canal no Instagram? E o nosso canal no Facebook tem postagens diárias, muito humor e descontração em nosso Facebook e nosso Instagram. Signos love oficial. De tempos em tempos, de tempos em tempos, sorteamos mapa astral. Isso mesmo, curta nosso canal no Instagram e curta nosso canal no Facebook. E por lá, fazemos sorteio de mapa astral. E muitas novidades, deixe seu signos comentado. Signos mais comentado, ganha postagem especial. Que Deus possa abençoar sua vida, amorosa. Horóscopo do amor, sagitário. 22 de novembro a 21 de dezembro. Com seu parceiro, terão a grande oportunidade única de melhorar o seu vínculo amoroso. Com a intenção guiada pelo coração e o olhar fixo no presente. Compartilhe com a pessoa amada todos seus desejos mais íntimos. O solteiro terá que parar de perseguir o ideal e definir, na realidade, o que deseja realmente viver no amor. O seu futuro amoroso está numa fase de reflexão interior, para você de sagitário. Para que possa esclarecer as suas ideias e ser capaz de ouvir emocionalmente. Dessa forma, você pode sentir o amor mais plenamente. Sagitariano, quero falar com você. Deixa o like nesse vídeo. Se caso não for inscrito, se inscreva no canal. Signos Love Oficial. Muito conteúdo sobre signo e muito mais. Horóscopo do amor. O signo é escorpião. 23 de outubro a 21 de novembro. A calma, a paz, o amor do casal. O diálogo recomeça com a naturalidade incrível que você acredita. Que não pode pedir mais nada na vida. O solteiro terá o coração suficiente e coragem para lutar pelos seus desafios. Terá que amar com paciência e tenacidade. Se você encontrar o caminho para satisfazer o seu desejo no amor, materializando suas ideias, você vai conseguir satisfação emocional completa. Escorpiano, embora a pronúncia de um grande amor, ele também será e virá você com uma certa dificuldade. Ou seja, escorpiano, terá que lutar pelo seu amor. Escorpiano, te desejo gratidão e que Deus possa abençoar a sua vida amorosa. Horóscopo do amor. O signo é Libra. 23 de setembro a 22 de outubro. Para o solteiro de Libra, é um bom momento para quebrar o isolamento emocional e compartilhar seus pensamentos com os outros. Se você tem um parceiro, os atos estão a seu favor, poderá traçar planos com ele para, quem sabe, formar um casal e uma família muito feliz. Se você já tem um compromisso, Libriano, se você é casado, noivo ou namora, olha, olha, vai ser um dia muito bom. Bom, iniciado, claro, por grandes palavras de amor, caso precise, ouça mais a pessoa amada. Ela pode estar precisando dos seus conselhos. Fica a dica, Libriano, fica a dica. Você quer viver um amor? Então, ouça mais a pessoa amada. Eu quero falar com você de Libra agora. Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Eu sou o astrólogo Maicon e desejo para você felicidade na vida amorosa. Virgem, 23 de agosto a 22 de setembro. Esse dia será especialmente brilhante para você que é solteiro de Virgem. Poderá começar uma nova história de amor. Sua intuição lhe dirá que você está fazendo a coisa certa. Também será para quem já é casado, namora ou é noivo. Haverá muita luz no casal. Amará seu parceiro novamente como no primeiro dia que a conheceu. Seus olhos brilharão igual. Lembre-se, todo dia é um recomeço para quem tem relacionamento. Olha, olha. Mas não se preocupe muito porque simplesmente a evolução do amor que vai de um grandeador a um estado em que você aprende a controlar suas emoções. Ame a pessoa que está ao seu lado. Ela merece você. Ela está com você. Que Deus possa abençoar sua vida amorosa. Deixa o like nesse vídeo. Curta, compartilha. Se inscreva no canal. Orospo do amor leão. 22 de julho a 22 de agosto. Se está solteiro, vai conhecer uma pessoa que se tornará uma grande e linda amizade, podendo se transformar em um grande amor. Olha que bacana, Leonino. Se liga nos grupos de WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Se você já tem um parceiro, ou seja, é casado, namoro, é noivo, a luz da lua o estará iluminando e fazendo com que hoje tenha bons e grandes momentos, culminando numa noite ardente de paixão, Leonino. Você quer viver o amor que não se baseia apenas em aparências. E você precisa ficar longe das más influências para que isso aconteça, Virgiliano. Sabe que é feito, mas agindo no seu próprio nome. Cuidado com maus conselhos. Lembre-se que a coisa mais importante é a felicidade do seu parceiro. Eu falei com você de leão. Deixa o like nesse vídeo. Curta, compartilha. Se inscreva no canal, Leonino. Que Deus possa abençoar sua vida amorosa. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial. Isso mesmo. O signo mais comentado ganha postagem especial. Se inscreva em nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Sempre sorteamos mapas astrais em nossas redes sociais. Mapa astral grátis é em nossa rede social. Cadastre-se lá, deixa o like, curta, compartilhe. Quem sabe você não ganha um mapa astral de graça, hein? É isso mesmo. Câncer 21 de junho a 21 de julho. Dentro de sua casa, a situação com seu parceiro estará em ordem. Haverá um ambiente no ar de amor, soprando por toda a parte. Uma comunicação fluida e carinhosa. Ouça mais a pessoa amada. Se está solteiro, canceriano, vai querer ficar até tarde falando com quem gosta sobre o que gosta nas redes sociais. Olha que bacana. Parece que a emoção, num ponto do tempo, resulta em uma mudança de sentimento. Mas não é assim, seu sentimento é forte e faz você lutar por aquilo que você ama. Canceriano, mesmo que você tenha maus momentos, o amor está no ar e vale a pena lutar por ele. Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Gêmeos 21 de maio a 20 de junho. O casal, se casa e está namorando, é noivo ou casado, existe um clima bastante bom e propenso para mudanças e reformas na vida amorosa. Além disso, prestarão mais atenção às necessidades mais básicas. Se você é solteiro, geminiano, abra os olhos, o amor pode estar mais perto do que você imagina. Veja bem o grupo de amigos, geminiano. Em relação ao amor é muito importante, desfrutar da companhia da pessoa amada, mas também temos que saber como lidar com a liberdade para que a pessoa que está ao nosso lado não entende e tenha seus próprios momentos solitariamente para pensar na vida. Eu falei com você de gêmeos, que vai dar o like nesse vídeo, compartilhe e se inscrever no canal. Tauro 21 de abril a 20 de maio. Hoje vai ser muito importante para você e seu parceiro. Ele precisa dos seus braços para poder desabafar e chorar suas mágoas pelas circunstâncias profissionais. Se você é solteiro taurino, terá boas razões para sorrir. A pessoa que você gosta estará lhe enviando uma mensagem muito especial. Taurino, fique atento aos sinais. Vitória e supiação de adversidade. Essa é a palavra para você de touro no amor. Aries, 21 de março a 20 de abril. É importante que você valorize o calor do seu parceiro. Lhe dá, ele tentará fazer você sorrir a todo custo. Seus braços, o farão, seu coração bater com mais força, ariano. Se está solteiro, deve eliminar da sua vida todas as pessoas tóxicas que nunca têm uma palavra de encorajamento. Aquela pequena amargura que faz com que você não tenha tudo o que você quer. É o que faz você, às vezes, infeliz. Afim de remediar a situação, você tem que assumir o comando do seu relacionamento, ariano. Deixe o like nesse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Deixe seu signo nos comentários. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial. Horóscopo do amor é aqui. Diariamente, somente no signo logo oficial. Fazemos horóscopo do amor todo dia para o seu signo. Não perca. Para não perder nenhum horóscopo, basta você se inscrever no nosso canal. Todo dia chega no seu e-mail. O horóscopo do amor, ok? Eu vou ficando por aqui. Deixe o like nesse vídeo. Dá o joinha. Não custa nada. É rápido, fácil e ajuda muito a gente, ok? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Eu sou o Maicon. Aquele beijo. E eu fui! Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9. Siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho